Sá, quanto tempo você fica ali conectado com o celular no seu aparelho e como é que está a sua postura? Sabia que esse hábito cada vez mais comum entre as pessoas pode causar sérios riscos à saúde? A gente está falando não a longo prazo, só a gente está falando a curto e médio prazo. Mais cedo nós lançamos aqui, ah, mas nesse padrão aqui você se encaixa aonde? Você é a pessoa da figura número um, que está ali sempre se policiando, tentando manter a sua postura ereta. Você vai inclinando, inclina um pouquinho mais, inclina mais ainda e daqui a pouco você está quase, né, pendendo ali totalmente pra frente e jogando uma carga terrível na sua coluna, no seu pescoço, na sua cabeça. Os especialistas dizem que nessa postura aqui, ó, é como se você tivesse constantemente, todo momento que você está usando aqui o celular, uma criança aqui no seu cangote, viu? Então, ó, nós preparamos uma reportagem pra falar sobre isso aqui, pra que você cuide da sua saúde. Veja. Seu Marcelo conta que passa 16 horas por dia conectado ao celular. Devido ao trabalho, entendeu? Mas eu acho muito, muito, muito. Deveria ser, no mínimo, né, duas, três horas, mas eu acho que é impossível alguém conseguir usar tão pouco celular assim. Quem usa o celular com muita frequência também costuma ficar com uma postura que não faz bem para a saúde. Geralmente, a pessoa inclina a cabeça e o tronco para baixo. Essa posição, por muito tempo, pode trazer sérios riscos à coluna. Nós pedimos a opinião de um ortopedista sobre o assunto. Segundo ele, alguns casos podem se tornar problemas para o resto da vida. A coluna cervical aí acaba pagando caros por isso. Os polegares, né, também gastam. Você acaba tendo uma alteração na articulação. De tanto que você usa, de tanto uso e também por causa da má postura. Então, você acaba tendo artroses. E os desgastes que são as artroses, elas estão irrecuperáveis, são irreversíveis. O excesso de tela também pode prejudicar a visão. Escurece as vistas, acho que pelo brilho da tela, né, de usar durante muito tempo. Mas, procuro não usar muito, mas quando estou sem fazer nada, o tempo todo no celular. Uma pesquisa do site de tecnologia Electronics Hub, divulgada em 2023, revela que os brasileiros gastam, em média, 9 horas e 32 minutos por dia olhando para uma tela. A média mundial é de 6 horas e 37 minutos. A grande questão que surge é como deixar de usar o aparelho que, além de entreter, é indispensável nesse mundo tecnológico. Especialistas recomendam limitar o uso de celular 2 horas por dia. Isso pode evitar problemas de saúde física e mental. Precisaria, mas eu uso o celular também para estudar e aí vai ler um livro, né, principalmente no ônibus, quando a gente está indo de um lugar para o outro. Você aproveita os 40 minutos que está aí e já vai lendo, vai fazendo alguma coisa, né. O celular, ele traz uma série de benefícios, mas ele traz um malefício enorme, que é o isolamento social. O indivíduo acaba se comunicando com quem está à distância, mas perde a comunicação com quem está ao lado. É, e aí nós preparamos então aqui a tela, primeiro eu pedi para você, perguntei para você, como você se encaixa. E aí a gente vem com o resultado aqui do peso todo que você coloca então sobre a sua coluna, quando você não se policia, quando você não se percebe inclinando muito, né, para frente aí no uso do celular. Então, se você se mantém ereto, numa postura correta, como o da primeira figura aqui, você não coloca nada ali que vá prejudicar a sua saúde, de acordo com os especialistas, são cerca de 5 quilos e isso não compromete a sua saúde nem a longo prazo. A figura número 2, aí já é uma situação mais complicada, você está a 15 graus inclinado para frente, colocando sobre o seu pescoço, sobre a sua cabeça, um peso equivalente aí a 12 quilos. Na figura 3, 30% inclinado, são 18 quilos. Olha que à medida que você vai inclinando, a situação vai ficando pior. 45 graus aqui, 22 quilos. E fechando, esse é o extremo, né? Então, se você já chegou nessa fase, por favor, cuidado, se repare, se perceba, veja, faça lá o teste em frente ao espelho com o celular na mão, fique de perfil no espelho para você poder se enxergar no manuseio do celular, para você não chegar a esse nível aqui de quase 30 quilos sobre o seu pescoço. Quanto maior a inclinação aqui da cabeça, maior é o peso que você coloca sobre a sua cervical. O máximo, então, como a gente viu aqui, 27 quilos, equivale a uma criança de 7 anos lá, pendurada em você, o tempo que você está ali administrando as suas questões no celular, rede social e tudo mais. Valdinei, mas como me policiar? É muito fácil, vai se reparando. Sempre que você lembra, porque é automático, né? Às vezes, os meus colegas aqui cortam para mim aqui e eu estou aqui, e eu me percebo, porque eu estou desse jeito aqui. O cara cresceu muito, né? Ficou alto demais, muito rápido, aí é costume. Mas sempre que a gente se percebe, vamos voltar a coluna ali para o lugar, para você evitar qualquer problema lá na frente. O senhor precisa cuidar um pouquinho, o senhor Fabrício. Não, não, senhor, é só deixar aqui.